O trabalho de educação do Terramar, ele é muito interessante na medida em que ele articula as grandes temáticas da zona costeira, ele faz um diálogo, ele promove um diálogo entre as grandes temáticas da zona costeira e os conteúdos escolares. Água, terra, pesca, manga, enfim. Isso através de produção de material, de formação, de troca de intercâmbio entre as comunidades. Para além disso, a nossa concepção de educação ambiental está intrinsecamente vinculada às problemáticas vividas por essas comunidades. Pensar a educação ambiental como justiça ambiental. A gente pôde, junto com as populações, pensar o ecoturismo, que é um turismo onde as populações constroem nas suas casas formas de recepcionar as pessoas que visitam, que passam, que querem viver períodos naquele lugar, mas que não tem o formato concentrador de renda e violento dos grandes hotéis. Ajudar a escola, pensar uma escola que servisse para a vida e não para as pessoas migrarem para a cidade. Buscar nas regatas movimentos de encontro, que fossem formas de cantar e de festejar e de celebrar, mas também fossem formas de pensar, fossem formas de unir, de agregar as populações que ali viviam. Também fomos buscar saberes desde as marambaias até as formas de navegação e mestrança. Então, como é que a gente faria esse saber de resistência? Como é que a gente buscaria construir esse saber de um modo que também fosse cheio de esperança? Porque a esperança sempre foi uma coisa fundamental para nós. Quando as pessoas se dão conta do que são, por que são, por que estão nessa região, quanto tempo estão e a importância dessas atividades, referindo a pesca, da agricultura, enfim, do conjunto das atividades como comunidade tradicional, para a sua sobrevivência, elas passam a admirar, a lutar por isso, a defender. A história da cultura dos povos do mar nos obriga a outra lógica também, a outra forma de pensar. Na verdade, a gente sabe hoje que a cultura dos povos do mar é uma cultura da vida, não é uma cultura apartada do movimento, das festas, das comemorações. Então, sempre a gente tentou não deixar morrer esses contextos, valorar essas expressões dentro dos contextos de vida em que elas estão, que é importante tanto quanto os objetos que as pessoas criam, é trazê-las para falar deles, para viver e deixá-las no lugar onde elas estão, continuarem vivas, continuarem livres, continuarem potentes na sua possibilidade de criar e de ser. Sempre que a gente buscou como terramar uma lógica de resistência, a gente tentou trabalhar de uma forma propositiva, com formas de superação. Porque essas populações, elas têm o que dizer, sabem, têm saberes e devem chegar a ser ouvidas. E se não há um a priori acolhimento disso, também faz parte da afirmação da vida se impor nessa possibilidade de ser ouvidas. Quando é de dia, a praia fica verde, parece um campo onde teus olhos vem brincar, Campo de lírios na canção da espuma, corre menino e vem aqui dançar. Campo de lírios na canção da espuma, corre menino e vem aqui dançar.